Foi só o árbitro terminar a partida para a festa começar. Apesar da euforia, o momento de agradecer aos céus. A comemoração paraense no gramado talvez tenha sido um desabafo por tudo que o grupo passou na competição e em Macaé. A gente veio para cá, os caras trataram a gente mal para caramba, não deixando a gente treinar, tratando mal no hotel, mas futebol é dentro de campo, está todo mundo de parabéns, Lecheva, todo mundo que acreditou, mesmo nas dificuldades durante o campeonato, a gente conseguiu esse acesso. Pô, é maravilhoso, cara. Voltar agora para Belém com esse acesso é muito orgulho, é um orgulho muito grande. No retorno ao hotel, a torcida fez questão de saudar os jogadores. E até argentino com a camisa bicolor. A noite foi curta, pois logo cedo o embarque de volta para Belém. E pela alegria dos jogadores, nenhum sinal de cansaço. Quem tentava dormir no avião era fotografado ou despertado. O piloto do avião foi chamado e ganhou uma bandeira do Paysandu. Até a comissária de bordo fez questão de registrar o momento. E lembra da bandeira bicolor? Teve lugar especial na janela do avião. Enfim, casa. Agora era só comemorar, pois os convidados para a festa, os torcedores, já lotavam o aeroporto. E agora era só comemorar,